Crepico, eu vou começar Fute, 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 fute Fute, fute, fute Na casal d'água Crepico Clepico Que ele pica, bebê Que ele pica, ó Vai sentar na pica Vai sentar na pica Mostra o que tu sabe pra afrontar ta inimiga Que ele pica Que ele pica, é nóis Senta na pica Olha a novinha sentando Olha a novinha sentando Olha a novinha sentando Olha a novinha sentando Olha a novinha quicando Olha a novinha quicando Olha a novinha quicando Olha a novinha quicando no pau Quicando, quicando, quicando Quicando, quicando, quicando Quicando, quicando, quicando Quicando, quicando, quicando A vinhada é sindicata Eu desce a inibus A vinhada é sindicata erklrando , desce de quatro Desce de quatro Desce de quatro A bunda no chão Desce de quatro Desce de quatro Eu desce do chão Chau Entre 17 Sexo, 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 sexo Te peguei mamando, dalhando, tem E fui voltando do baile da 5 Garota não vou contar pra ninguém Vem na linha, mamadinha, vai rolar a sacanagem Então, encosta, encosta ele pica Bota a dudas T.R.B E BOTA DUDA Tive que lançar, tive que lançar, tá ligado? Aquele mero de putaria gostosinho, tá ligado? Alô, Emmanuel, tropa da linha, aquelas coisas, né? Alô, Tela, alô, Zang, alô, Fiel, alô, maluquinho, alô, cervejinha Aquelas cenas, tá ligado? MCP querendo a voz, como que vamos? Ei, como é que nós chegou na favela da linha? Ela veio aqui pra linha, cheia de deza nos cria Tentou dar para o GB, mas ela não aguentou Tentou dar para o Tela, se fudeu que ele é putão Mestre da machucação, na drete ela desmaiou O Zang da carimbaço, faixa preta em pitaria Quantos cabaço na linha esse cara já arrancou O Fiel que que é orgia, maluco que é pitaria Bebejinha tá no baile, mulher vai te dar peru Emanuel que é orgia, por que ela se apressaria? Mãozinho e o Fiel, mulher vai te dar peru Quando solto, senta, quando solto, senta, quando solto Cripica! Quando solto, senta, senta Eu, eu, eu gosto de fuder Quero ver você sentindo Hoje eu vou comer a Letícia Amanhã vai ter a Larissa Mune é essa, hein? Não me perdi a paxaneira, sua putada Tonomal Tono mal Tono generators Ei, filho de a chiclete No Pox, no Pox, do Nival No Pox, no Pox, no Pox, no Pox Olha a R.D. Olha a L.P.G. Olha a L.P.G. Olha a L.P.G. Pra nós que tá tudo atento, toda a hora é do queirão Pra nós que tá tudo atento, toda a hora é do queirão Pra nós que tá tudo atento, toda a hora é do queirão Pra nós que tá tudo atento, toda a hora é do queirão Pra nós que tá tudo atento, toda a hora é do queirão Ela sabe que eu sou do barulho, do mundo, em pé Um dos matos mortos, bem-vói de conversar Alô, bem Ela sabe que eu sou do barulho, do mundo, em pé Um dos matos mortos, bem-vói de conversar Um dos matos mortos, bem-vói de conversar Que coisa é essa aí, que é pica A loca é Tá nova, a guerra Tá nova, a guerra Música Meu melhor beijo e eu sumi O peito tá com medo Meu melhor beijo e eu sumi O peito tá com medo Ela é voltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E a tarde é minha boca O peito é lá gemendo Eu tô fudendo, fudendo Eu meramente, eu sumi, eu meramente, eu sumi Eu meramente, eu sumi, o couro tá comendo Eu meramente, eu sumi, o couro tá comendo Eu quero ir voltando, tá alguém, eu fudendo, 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 fudendo Menina, duas horas, vai saber a rua da lina Já querendo, putaria, 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 putaria Pera tropa, pra você que quer ficar na régua Pegou a visão, só acionado, putzão do corte É aquele pique, pra você também quer comer um lanche maneiro Pegou a visão, vai lá na minha bio lá no Instagram De bebida jurandia, tá lá, essa bolsa real é o pique Espia, baratinha, vamos nessa PPL Shake, PPL Shake, PPL Shake, PPL Shake, PPL Shake Tia, BGT, Tia, WC, DJ Ramon, Tia, Muti Toma, Toma, ele pica Toma, só quer estoquei meu dinheiro? Tu tá doida pra engravidar, pude suco, safático Toma Tia, bonga, não me dá pra palha Tia, bonga, não me dá pra garganta Tia, bonga, não me dá pra engravidar, pude suco, safático E aí, eu poucai cheio que eu quero comer um lanche E aí, eu poucai cheio que eu quero pagar um lanche Vai logo, quero beber um lanche Vamos ver, essa é a questão que eu quero comer um lanche Toma, pida, cada ponte até sua chique Fala, eu poucai cheio que eu vou ucarando Eu revolta o outro, fazendo a cara de puc Vamo nessa aí, vamo nessa aí Vai fuder, vai fuder com os faixas, na roca do rim Manda a parda preferência pra quem faz trabalho lindo Então não conta a paz a mim, deixa tudo no sigilo Vai fuder, vai fuder com os faixas, na roca do rim Vamo nessa aí, vamo nessa aí Alô, Alô, Freud Essa é tropa do professor que te pegue e te machuca É os cria da fazendinha que te pegue e te machuca É pau na buceta delas e bala nos cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê-cê Aqui no Golo VT Sucessante Os Alemão é bala mas piranha é pica Os Alemão é bala mas piranha é pisca Me pica Pinha do 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 Pinha, do Pinha do Pinha do Pinha do Pinha do Pinha do… Tepica Ah você, Mulher Tik Tok É nossa, mãe Mão né Citor Não vem rá, só te pedir você deixa, deixa essa rapina só pra você Então ó você velho, vou começar Explorando um body show Olha oités pediu para liberar Caramara, nossa cara é melhor for a música Tomara, 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 Tomara... Toma na Toma na Toma na TEC Aquele pique família, também não posso esquecer Vai lá na Juradip, é com a visão Toda sexta-feira É aquele pique, nesse ritmozinho aqui ó Alô, 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 alô Alô, 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 alô Vamos nessa aí Eu tô na Juradip, cheia de tesão Lá vem pro baile rola Todo domingão, quatro horas da manhã Eu te fiz um pique, eu gosto São prata na base piranha Eu sei que tu gosta Ela vai ficar de pato com medo, tá com a piranha São prata na base piranha Eu sei que tu gosta Tu vai ficar de pato com medo, mata com a piranha Alô, alô, alô Eu sei que tu vai ficar de pato com medo, mata com a piranha Eu sei que tu gosta Eu vai ficar de pato com medo, mata com a piranha Tá jurando de pato com medo, mata com a piranha Oito broto na jurante Oito broto na jurante Oito broto na jurante Na minha intenção Tu sabe que o couro come Todo domingão, 4 horas da manhã Eu te fiz uma proposta Então brota na base piranha Que eu sei que tu gosta Tu vai ficar de 4 piranha Que eu sei que tu gosta Tu vai ficar de 4 Gordinho pra tacar piranha Que eu sei que tu gosta Tu vai ficar de 4 Vou te tacar piroca Agora tu pode embora Amanhã tu vai voltar Você tá na piroca Já que tem bebida Filha da puta gostosa Já que tem bebida Filha da puta gostosa Carroca Crepica Galo gordinho Ósquare Dá barreira Que tá presente Oh Oh Ô, 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 Perazão de Gina damn realized pra Barreira cã Mais baNS pra Qualquer da Calvogadiano Pass vai era pra Vila Norma chamo oudi da Calvogadiano Pass não se espanta com a perna só foi tiro de raspão americano vai descontar o ódio no teu pu setão GGG vãoata não no deu pu setão um curtor vai descontar o ódio no teu pu setão Caio vete vai descontar o ódio no teu pu setão E teu luto vai descontar o ódio no teu bucetão Tenta com presão, é bola sem moderação Alô, rinha Tenta com presão, é bola sem moderação Tenta com presão, é bola sem moderação Mambo, cê, tchau, fiqui, 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 fiqui Fiqui, 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 fiqui Ele pica, fiqui, 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 fiqui Fiqui, 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 fiqui Meio sininho, é bola, doido doido do meu Mas tá para subir E-pika Eu não quero namorar contigo Eu não sei dar não de maluca não E-rala, mozinha O-E-n-Kaixernas tá na beat O-E-n-Kaixernas tá na beat O-E-n-Kaixernas tá na beat O-E-n-Kaixernas tá L-O-J-B-Sá-Vie oi 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 o Vamo nessa aí ó Vem 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 Hoje eu quero perereca No morro do sapo Raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo Morro do sapo Alô Anitta, vamo nessa aí Vem pro morro do sapo Vem pro morro do sapo Hoje eu quero perereca No morro do sapo Hoje eu quero xerequinha No morro do sapo Raspadinha, limpinha Limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha, limpinha Limpinha Ela vem floteira! Malandame, malandame Falta tocar só mais duas, pega a visão, é aquele pico Malandame, malandame Vamos nessa aí Hoje, tu vai sentar Fuder com os pedidos, carozinha Então você lança pra tu usar Hoje é o dia que tu vai fuder com a firma E eu vou te sair, se quiser, e você vai gostar Meu povo na veia, atrás e fachar Ator no baile da RAL e AK Você vai se apaixonar no mundo, zeta no fuzil do metibá Porra, louca! Paci, 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 pac Eu, sem nem entender como foi que eu me peguei pensando em nós dois, pois não posso deixar pra depois Pose, te amo! Se eu te pedir pra ficar com a Messi que não vai embora, sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Você sim chega pra mim, desce, desce só mais um pouquinho Chama! Pугada, se ventila lá mas esquei-me não fazer roupa, tentando entender qual é o poder O conhece o Neymar, o conhece o Neymar, vem pra fazenda sentar 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 Na fazendinha é assim, vem foder no calor Tu fode com o mano Neymar, fode com o mano professor Na fazenda é assim, hoje tu fode no calor Tu fode com o mano LC, fode com o mano vovô Na fazenda é assim, aqui não tem ar-condicionado Toma, 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 toma açúcar Mulher é essa aí ó Você cabraba Taca, 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 taca Taca, 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 t No Castelli tá cara da merda É um comentário em todas as favelas Duas equipes pra tu jogar peça Ela não pode ver nas de peça Quem é pra base pra foder a Vera No Castelli tá sacada com ela No Castelli tá sacada com ela Ela fica apaixonada, escreveu Juvenal do lado da Xereca Ela fica apaixonada, escreveu Carmania do lado da Tcheca Ela fica apaixonada, escreveu FB do lado da Xereca Ela fica apaixonada, escreveu Dineguim do lado da Xereca No NAPI tá sacada com ela Lá lá o caderno a fuga pra ela Ela fica apaixonada, escreveu Mildim do lado da Xereca Ela fica apaixonada, escreveu Manolicis do lado da Tcheca Ela fica apaixonada, escreveu Mildim do lado da Xereca Ela fica apaixonante, escreveu manolices do lado da tireira No Castelli, no Castelli, no Castelli tá a cara da merda Merda, merda, merda Aquele pique, família Vou sair só com mais uma, pegou a visão E aquele pique todo pra você que quer contratar, pegou a visão 21, 97, 026, pegou a visão 5, 2, 34 Aquele pique, pra falar com o Vitor Aquele pique todo, segue lá no Instagram Arroba TGV da Jurandia Arroba TGV